Eu tenho a impressão que daqui a alguns anos, daqui a dois, três, cinco anos, eu vou estar sentado no meu sofá numa terça-feira, numa quarta-feira, se Deus quiser minha profissão vai permitir isso, vou estar vendo uma Liga dos Campeões da Europa, vou trabalhando aqui também, enfim, e eu vou estar vendo um jogo, ou do Barcelona, ou de qualquer outro grande clube europeu, e vou estar vendo o Vitor Roque. E eu vou lembrar de momentos como o gol contra estudiantes, de momentos que o Roque nos proporcionou contra os maiores clubes do futebol brasileiro, o Roque carimbou basicamente todos os grandes clubes do futebol brasileiro, no Rio carimbou basicamente todo mundo, fez gol em Botafogo, fez gol em Flamengo, em São Paulo fez gol em Corinthians, fez gol em Palmeiras, fez gol em Palmeiras, fez gol em São Paulo, fez gol em Santos, agora eu não estou lembrando contra Santos, fez gol contra Internacional, fez? Acho que fez. Enfim, carimbou basicamente a maioria dos times grandes, e eu acho que a gente vai lembrar com muito carinho, porque é um jogador muito especial, e muita gente me pergunta às vezes, caramba, será que o Vitor Roque criou uma relação forte com o Atlético? Eu não sei, e acho que nem todo grande jogador vai se tornar aquele cara Renan Lodi, né? Pra Bruno Guimarães, cara, depois de algum tempo ele já tá se aproximando muito mais do Vasco nesses últimos meses, nesses últimos anos aí, do que se aproximando do Atlético. Então, não acho que tem que ter um Rock declarando amor, seria legal, óbvio que seria legal, mas acho que o que a gente vivenciou junto ao Vitor Roque, o que que a gente teve ali junto do Rock de construir momentos muito legais, de ter um espaço na nossa história de um cara que com certeza vai ser muito grande, acho que é de muito valor, é muito expressivo, sabe? E a gente não sabe se esses últimos jogos da temporada que a gente tá lidando como jogos extremamente frustrantes, extremamente broxantes, vão ser os últimos jogos do Vitor Roque com a camisa do Atlético, ou se a gente ainda vai ter seis meses desse garoto representando o clube. Eu já falei pra vocês, eu prefiro que a gente se despeça logo do Vitor Roque, que o jogo contra o Santos, curiosamente, contra o Santos foi a despedida do Bruno Guimarães, mas pode ser também a despedida na Arena da Baixada do Vitor Roque, já que o último jogo é fora de casa contra o Cuiabá, então não vai ter, acho que nenhum torcedor do Atlético, ou pouquíssimos torcedores do Atlético. Eu prefiro que essa despedida aconteça logo, que os dois sigam os seus caminhos, porque acho que vai atrasar mais o Atlético do que o Vitor Roque, mais seis meses do Roque no clube e claramente tá com a cabeça no Barcelona, né? Então, assim, é um sentimento de... é melhor interromper agora do que criar rusgas. E acho que, interrompendo esse ciclo de um ano e meio, podemos dizer assim, um ano, porque teve a lesão que, infelizmente, tirou meses do torcedor do Atlético de acompanhando esse cara, eu acho que ele deixa alguns recados interessantes, e acho que nesses últimos jogos talvez ele valide esses recados. Que o primeiro é que o método do Atlético não tá tão errado, que apostar em jovens jogadores, apostar em talento onde ninguém mais vê, é claramente um caminho pra um clube que financeiramente não tem como concorrer com os outros. Então, que o Atlético continue buscando outros Vitor Roque. Vai ser difícil achar, mas como parece ser difícil, achar outro Bruno Guimarães. E a gente acha logo depois outro jogador geracional. Porque o Roque, ele é isso, né, cara? Ele é um jogador geracional. Ele é um jogador que vai demorar muito a aparecer outro Vitor Roque. E o Atlético, ele teve a sorte de conseguir descobrir esse talento, e conseguir tirar esse talento do Cruzeiro, que também era, querendo ou não, um desafio. Então, acho que esse recado, de alguma maneira, valida o projeto Atlético Paranaense, né? Acho que mostra, assim, beleza, é um projeto que tem falhas, é um projeto que tem erros, e ninguém tem dúvida disso. Mas é um projeto que também tem acertos. É um projeto que também tem sustentação. É um projeto que também tem um caminho. Eu acho que dá o recado sobre o valor de um bom atacante. Porque a ausência do Vitor Roque fez o Atlético desmoronar. Então, assim, um atacante que nessa temporada ofereceu o quê? 30 participações em gol, com gols e assistências, 35. Como a gente vai conseguir esses 35 gols na temporada que vem? A gente vai trazer um atacante que nos entregue esses 35 gols? A gente vai conseguir trazer um atacante que nos bote nas brigas que a gente acredita que a gente possa estar? Porque o Vitor Roque, ele tava botando a gente na briga que a gente acreditava. O Vitor Roque tava botando a gente na próxima Libertadores. A ausência do Vitor Roque que nos tirou. Mas ele tava nos botando lá. Então também é um sentimento de... Ele impulsiona muito tudo que a gente faz. Porque eu cada vez mais defino o futebol como um processo da bola saindo no goleiro, tendo que chegar no atacante pra fazer o gol. E o Atlético, durante muitas vezes, pós lesão do Roque, ele fez o processo todo certo e não tinha ninguém pra fazer o gol. Não tinha ninguém com essa capacidade de finalização. Tanto que é o segundo time que mais finaliza errado no campeonato. E é um dos times que mais cria. Então, assim, ter esse camisa 9 é muito importante. Acho que o Roque deixa esse recado. Acho que o Roque deixa o recado também que... E acho que ele deixa o recado acompanhado de muita grana. Que o Atlético... E nem falando só de projeto, mas que o Atlético vai continuar tendo que ser um clube vendedor. Eu acho que, assim, os 61 milhões, 74 milhões, enfim... Não sei quanto o Vitor Roque vai permitir que o Atlético ganhe dinheiro. Porque também depende dele a questão das premiações. Ele mostra que há um caminho pro Atlético ser um clube lucrativo e sustentável. Que, cara, conseguir 71 ou 74 ou 61, enfim... Independente do valor, que seja 40. É muito difícil. É muito difícil. E o Atlético, em um ano e meio, conseguiu isso. Ele deixa o recado que o Atlético tem capacidade de desenvolver os jogadores. O Vitor Roque chegou no Atlético, era um atacante. O Vitor Roque que sai do Atlético é um atacante completamente diferente. E é interessante, né? Porque ele tem essa oportunidade de jogar contra o Cruzeiro. Ele pode ser um jogador que prejudica o Cruzeiro. Eu trouxe até as odds aqui dos gols que o Atlético pode fazer. Um gol, 1.50, dois gols, 3.40, cara. Essas odds... Não sei nem se o Atlético vai marcar contra o Cruzeiro. Mas essas odds estão muito atrativas. E eu fico pensando, né? Que o Vitor Roque, ele potencializa o projeto Atlético. Ele dá um recado positivo pro projeto Atlético. E acho que também foi uma das grandes marcas da crise institucional que viveu o Cruzeiro, né? Perder talentos como o Roque, perder talentos como o Estevão. Acho que foi uma das questões mais doídas, assim, pro torcedor cruzeirense nesse momento. Aí eu fico pensando, imagina se o Vitor Roque, ele colabora de alguma maneira com o rebaixamento do Cruzeiro. Ia ser sofrido pra cacete, assim. Mas é um dos caras que, talvez, nas últimas duas temporadas, tenha sido o cara que eu mais produzi vídeo. Tenha sido o cara que eu mais gostei de analisar. Tenha sido o cara que mais me impressionou. O Vitor Roque, em muitos e muitos e muitos momentos, eu fiquei boquiaberto com o talento, com a personalidade, com a capacidade dele. E é um jogador que eu acho que construiu uma história bonita. Eu não vou falar de missão cumprida, porque quando você tem um talento como esse, você sonha em conquistar algo grande. E o Atlético ficou muito perto de conquistar algo grande. Obviamente, eu tô falando da Libertadores. Então, faltou muito pouco pra ser uma missão cumprida de vez. Mas eu acho que a passagem do Vitor Roque pelo Atlético foi muito positiva. E eu acho que tem... Não sei se tem tudo pra terminar bem, que depende muito da condição física dele. Mas é uma passagem que... Eu não sei se termina como idolatria. Talvez idolatria precise ter um pouco mais de... De uma sinergia ali. E eu não tô falando nem questão de qualidade. Outros caras muito piores que o Vitor Roque se tornaram ídolos do Atlético. Mas é um sentimento que... É um sentimento interessante que... As coisas aconteceram como tinham que acontecer, de certa forma. O Vitor Roque, enquanto vixou a camisa do Atlético, honrou a camisa do Atlético. O Vitor Roque, enquanto vixou a camisa do Atlético, representou pra cacete. E eu acho... É palpite, tá? Não é informação. Mas, pelo que eu acredito, são os momentos finais. Então, esse climinha de despedida é uma das principais... Eu não vou falar nem melhores, mas é uma das principais narrativas nessa reta final de temporada do Atlético. Vitor Roque foi, casou, enfim. Mas, essa narrativa eu acredito que, de alguma forma, pode potencializar o Atlético. Nem que seja a partida, a entrada do Roque, né? 20, 30 minutos de jogo, não sei quanto ele vai aguentar. Mas... A gente vai lembrar com carinho. A gente vai lembrar com carinho. Eu acho que o Vitor Roque vai ser tipo época de faculdade, época de escola. Que tu olha pra trás e tu lembra, cara, era bom demais. Não sabe? O que mostra que o Atlético, ele tem a tendência também de receber cada vez mais jogadores geracionais, sabe? Jogadores que frequentam o primeiro escalão de Europa. Hoje a gente tem um orgulho danado do Bruno Guimarães. A gente fala do Vitor Roque. Tem o Renan Lodi em uns degrauzinhos abaixo. Mas acho que é esse tipo de situação, esse tipo de contexto que mostra que o Atlético, querendo ou não, tem um futuro ali. Que daqui a alguns anos vão aparecer outros, outros, outros. Acho que o desafio do Atlético é encurtar a distância, né? Apesar de 2019, quando o Bruno sai, pra 2021, quando o Roque, 22, quando o Roque chega, é um intervalo curto, levando em consideração o talento deles. Mas vai que o Atlético, na intenção de ser o maior clube revelador do mundo, consegue revelar um Vitor Roque por temporada. É um sonho ousado, mas... Acho que o Atlético, ele se propõe a isso. Precisa de muita coisa pra sacramentar esse sonho, pra executar esse sonho. Mas por que não? Enfim, rapaziada, daqui a pouco tem live do jogo. Não se esqueçam. Aposta na KTO, usem o código 3 pontos. Tamo junto! Boa!